Com a palavra o deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, durante um café da manhã com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, na semana passada, eu indagava dele sobre o Porto Suape, como estava a situação do Porto após a medida provisória que virou lei que tirou a autonomia dos portos públicos, alterou a legislação sobre os portos públicos. E o governador Eduardo Campos, na época, não era favorável porque entendia que o Porto Suape era um porto que dava resultado, era o porto que mais tinha resultado positivo no Brasil. O governador esteve aqui na comissão mista, eu era membro da comissão, colocou suas razões e a ministra, na época, Gleici Hoffmann, colocou que não era bem assim e que o Porto Suape não era modelo. O fato é que, passados quase dois anos da nova legislação, o Porto Suape parou no que se refere à burocracia. A MP dificultou a burocracia e não houve mais nenhum avanço no que se refere ao andamento de liberação de áreas de terra para ampliação de empreendimentos, etc. De modo que eu faço um apelo, senhor presidente, ao ministro dos Transportes, ao próprio presidente Michel Temer, para que reveja esse gargalo que foi imposto, que foi aprovado por esta casa, porque o governo entendia que era algo importante, mas que, na realidade, demonstrou na prática que o Porto Suape sofreu um prejuízo grande lá em Pernambuco, por conta daquela legislação que alterou o marco, as normas referentes aos portos públicos. Então, se Suape foi para trás, se Suape deixou de caminhar como caminhava, porque antes o governo do Estado tinha poderes para resolver, agora tudo veio para Brasília, Brasília não tem estrutura, não tem servidores, talvez, necessários para cuidarem desse Brasil enorme, são muitos portos, e estrangulou, e a coisa não anda. Está provado que a descentralização é o melhor caminho, está provado que o que está dando certo não se muda, e Suape, um porto de Pernambuco, que era um fator de desenvolvimento em Pernambuco, está estrangulado por conta de uma legislação que criou dificuldades aos governadores para que os portos públicos que tinham vinculação com o Estado pudessem caminhar. Suape foi um porto construído ao longo de mais de 30 anos, com recursos, muitas vezes, em sua maior parte, recursos próprios do Estado de Pernambuco. E a União entrou nessa jogada, e, infelizmente, essa legislação nova, que trata do assunto, dificultou o caminhar tranquilo e progressivo que tinha o Porto Suape. Então, fica aqui o nosso protesto e o nosso apelo.